Fala galera, estou trazendo aqui para vocês uma graphic novel clássica, é o Rock T, para quem não conhece, do Dave Stevens. Essa é uma HQ que cria um clima dos anos 30 e foi feito um filme sobre esse personagem, se vocês não lembram, que passou várias vezes esse filme na TV aberta aqui no Brasil. E esse filme foi lançado em 1991 pelos estúdios da Disney, e ele tem a atuação do Billy Campbell, da Jennifer Connelly e do Timothy Dalton. Aqui vocês estão vendo algumas cenas do filme, foi um filme que chamou bastante atenção na época, acho que muita gente assistiu. E em comemoração aos 20 anos desse filme, foi feita uma animação pelos estúdios francês da Digital Banana. Esse curta recria mais ou menos o aspecto do filme, e é bem interessante, eu vou deixar eles na descrição aqui para você procurar esse curta na íntegra, porque é fácil de encontrar no YouTube. Uma curiosidade, é que o ator Johnny Depp, ele foi contado para participar do filme do Rock T, só que acabou não concretizando. Essa graphic novel aqui que eu estou mostrando, ela é bem antiga, como eu estou mostrando aqui, ela foi da Editora Abril, né, na época de Novos Cruzeiros ou Novos Cruzados. E eu estou apresentando ela, porque a HQM está lançando um encadernado, né, ela já lançou um encadernado, tem capa dura e capa mole, né, capa cartonada, sobre o Rock T, que contém essa primeira história, no caso, que tem nessa graphic novel, e mais outras que foram feitas pelo Dave Stevens. O Dave Stevens, ele já faleceu, né, então esses encadernados compilam todas as histórias deles. O Rock T, ele se passa, como eu falei, no final dos anos 30, né, e o Cliff Secord, né, o Cliff Secord, ele é o Rock T, no caso, ele é um piloto, né, e esse piloto, ele sofre um acidente de avião, durante um tiroteio, e nesse tiroteio, ele acaba achando uma mochila, que é o jetpack, né, a mochila especial, que é a que o Rock T usa. Essa mochila era um protótipo, né, que foi roubado, e tanto o FBI, quanto alguns mafiosos, e até alguns nazistas procuram por esse jetpack. Um outro detalhe interessante, né, é que nessa HQ, tem uma personagem que é a namorada do Cliff, né, que ela é muito parecida com a atriz dos anos 50, que é a Beth Page, né, a Beth Page, é, ela participa, ela fazia muitas spin-ups, né, que era aquela, aqueles, que ela moldava, né, aqui tem um desenho da namorada dele, né, se vocês procurarem fotos da Beth Page, vocês vão ver que ela é bem parecida, e até o nome é parecido com o da Beth Page, né, dessa namorada, no filme não teve o mesmo nome. Ela se chama Jenny Blake. É, o, uma outra informação, é que a Disney está produzindo um novo filme, né, do Rock T, e nesse novo filme vai ter uma personagem mulher e negra, que vai ser, que vai procurar o Cliff, né, no caso o Cliff está desaparecido, há seis anos, e essa nova personagem, ela vai procurar. O título provisório seria de Rock Tias, né, então fica aí a dica, espero que vocês consigam encontrar ou essa edição ou a da KQM, né, se você gostou, dá um curtir aí e se inscreva no canal.